O que a gente está apostando agora é o Delivery 2.0, que é poder sair de uma única cozinha, diferentes cozinhas, que tenha muita sinergia entre as marcas. São os mesmos SKUs, muito parecidos, mudando um... Por exemplo, a gente tem a HNT e tem o Smash Bros. e o Paul. A HNT é focado só para quem vai poder saber. Frango frito. Frango crocante. Frango crocante. Qual é a diferença aí? É um posicionamento diferente. Não, é porque o frango frito, ele parece gorduroso. E o frango crocante, ele não tem gordura, ele não absorve gordura. Ele é diferente. Ele não é um frango milanese. E o Smash Burger é um SKU só, que é a carne de hambúrguer. O resto tudo tem na HNT. Mexicano, muda mais quatro SKUs. Então, você tem muita sinergia entre essas marcas. E o cliente, ele vai ter uma nova percepção de poder, numa única compra, resolver o problema corporativo ou familiar. Porque eu, pessoalmente, não gosto de pizza. Meus filhos adoram pizza. Aí eu peço uma pizza, a gente peça um outro produto. Aí a gente não consegue comer junto. Então, aquela magia de comer todo mundo domingo à noite, se perde. Então, isso é uma grande facilidade. Outra facilidade, obviamente, que a gente aposta, é a venda ao longo do dia. Sem dúvida, você precisa maximizar os seus custos. Tem operações que funcionam muito bem de manhã, mas não funcionam nada à noite. E aí, como é que você... Por exemplo, a própria pizza. A pizza, ela funciona muito bem à noite. Mas ela não vende no ano do almoço. Hambúrguer é a mesma coisa. Então, como é que você resolve isso, já que você tem os mesmos custos ocupacionais? Maximiza, né? Maximiza esse custo. E você dá uma solução para os problemas que, cada vez mais, as pessoas vão querer. Porque quando descobre essa dor, agora eu quero isso. Então, essa é a aposta que a gente está fazendo na Food Brands. Mas a... Pode complementar. A Food Brands, ela nasceu justamente para a gente poder entregar diferentes marcas numa única entrega, que a gente chama de Delivery 2.0. E aí, eu sou. Eu sou. Eu sou. Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri